Então olha para mim querido, olha só, Deus me trouxe aqui essa noite, Deus me fez subir nesse púlpito, para te dar um recado, ouviu? Viu o que eu falei? Deus me trouxe aqui essa noite, me fez subir nesse púlpito, para te dar um recado, e o recado de Deus para a sua alma nessa noite é esse, filho, filha, assim diz o Senhor, chegou o tempo, chegou o tempo de você viver coisas novas, chegou o tempo de você viver coisas novas, Isaías 43, o verso 18 e 19 diz assim, Isaías 43, 18 e 19, não vos lembrei, vamos ler junto? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, até aí está bom, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço diz o Senhor, uma coisa nova, você já viveu algum momento assim, tão bom, mas tão bom, que se você pudesse, você eternizaria esse momento? Quem já passou por isso? Sabe aquele momento assim, gente, você olha para a sua casa, para a sua família, você olha para o seu time, que subiu da segundona, o verdão voltou, aleluia, sabe, sabe quando você olha assim para os seus amigos, você olha para a sua igreja, e você fala assim, gente, a gente está vivendo um momento tão bom, parece que Deus está derramando bênçãos tão poderoso, esse momento está tão bom, tão bom, que você fala assim, esse momento poderia durar para sempre, eu não quero que ele acabe, porque ele está bom demais, e aí com toda certeza, se você tivesse esse poder, você iria parar o tempo, não é, a gente não vive horas assim, eu iria parar o tempo, só para esse momento bom que eu estou vivendo, não acabar nunca mais, quem já passou por um momento assim, deixa eu ver, então, olha que coisa interessante meu irmão, você sabia que muita gente tem feito isso, emocionalmente falando, muita gente tem parado o tempo? Pode ser até que você mesmo, consciente ou inconscientemente, você tem feito isso, você tem parado o tempo, por quê? Porque, pensa bem, o tempo do relógio, para ou não para? O que você acha? O tempo cronológico para? Não para, o relógio é cruel, ele não para, o tempo cronológico não para, mas escute uma coisa, o tempo emocional para, e talvez, o seu tempo emocional esteja parado, talvez aconteceu alguma coisa assim, tão boa na sua vida lá atrás, que o seu coração, consciente ou inconscientemente, está preso àquela coisa boa que aconteceu, e você não consegue olhar para frente, você só está olhando para aquilo que aconteceu de bom, e você vive assim, numa eterna nostalgia, mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesse primeiro domingo do ano? Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? filho, aquele tempo bom lá que você viveu, que você não esquece, aquilo foi bom mesmo, mas Deus manda dizer para você, aquele tempo acabou, aquele tempo acabou, Deus manda dizer para você, filho, aquilo que você viveu, aquelas alegrias, tudo aquilo foi eu que fiz na sua vida, mas aquele tempo acabou, porque assim diz o Senhor nessa noite, eu estou inaugurando um tempo de coisas novas na sua vida, assim diz o Senhor, eu estou inaugurando um tempo de experiências novas, de compromissos novos, de desafios novos, de alegrias novas, de bênçãos novas, de vitórias novas, mas para você viver esse tempo de coisas novas que Deus quer fazer, você tem que tomar uma atitude, fala para o seu vizinho, você precisa olhar para frente, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço uma coisa nova, então olha que pensamento interessante a gente tem lá, vamos ler junto? leia comigo lá, não tenha medo então não tenha medo das mudanças que Deus está fazendo, se bons momentos se foram, é porque melhores virão, às vezes irmãos, Deus faz exatamente isso na nossa vida, quem é que mudaria, se estivesse tudo bem? às vezes a gente está vivendo uma zona de conforto tão boa, estamos na nossa zona de segurança, está tudo bom, a gente não muda, então o que Deus faz? Deus vem e intencionalmente, de propósito, Deus dá uma chacoalhada na nossa vida, e Ele fala assim, chegou a hora de você viver experiências novas comigo, diz o Senhor, e aí Deus começa a provocar mudanças na nossa vida, tem uma imagem aqui, que eu aprecio demais, olha lá, observe aquela imagem, olha que imagem, está dando para todo mundo ver? Olha que imagem interessante, então para mim, o significado pessoal, olha daquela imagem, para mim aquele pote de vidro ali, olha, representa a minha vida, as mãos que estão segurando esse pote, representam as mãos de Deus, e as borboletas que estão saindo desse pote, representam as bênçãos que um dia Deus me deu, cada borboletinha daquela lá, representa uma bênção que Deus me deu ao longo da minha vida, uma bênção espiritual, uma bênção material, uma bênção familiar, uma bênção ministerial, bênçãos que Deus foi me dando ao longo da vida, mas olha o que Deus faz comigo de vez em quando, Deus pega o pote da minha vida, Ele abre, e aí Ele balança o pote, e as bênçãos antigas começam a ir embora, e aí sabe o que acontece comigo? No primeiro momento eu fico apavorado, porque eu começo a olhar para a minha vida e eu falo assim, peraí, aquela bênção que Deus me deu foi embora, aquilo lá que Deus me deu, se perdeu, aquela outra bênção lá está indo embora, e você sabe que talvez alguns de vocês estejam vivendo exatamente esse momento, talvez Deus tenha pego assim o pote da sua vida, Ele abriu, e as bênçãos que Ele te deu, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, o seu coração está apavorado, porque você viu que nesse ano de 2013, as bênçãos bateram as asas e foram embora, mas eu posso compartilhar com você uma coisa que eu aprendi com Deus? Meu irmão, quando Deus abre o pote da nossa vida, e as bênçãos antigas vão embora, é por uma razão, é porque bênçãos novas vão chegar para você, não se apavore se as bênçãos antigas estão indo embora, porque assim diz o Senhor nessa noite, eu vou enviar bênçãos, bênçãos estão a caminho para você, e aí queridão, nós precisamos confiar nessas mudanças que Deus faz, Deus é que provoca essas mudanças, Deus é que abre o pote da nossa vida, Deus é que vai realizando todas essas mudanças, e pensando então nesse texto do profeta Isaías, e pensando nessas mudanças que por vezes Deus vai provocando na nossa vida, eu queria propor a você nessa noite, quatro mudanças para 2014, pensando nas mudanças que Deus faz, pensando nas mudanças que Deus faz, e olhando para aquilo que a Bíblia ensina, eu quero propor a você nessa noite, quatro mudanças para que você viva um tempo de coisas novas na presença de Deus, olha para o seu vizinho e fala assim, 2014, será o ano da mudança para você, será o ano da mudança, primeira mudança para 2014, olha lá meu irmão, leia comigo, pare de tentar transformar o mundo, e mude o seu mundo, você quer viver um tempo de coisas novas na presença de Deus, primeira mudança, pare, olha lá, de tentar transformar o mundo, e mude o seu mundo, eu não sei se você já reparou, mas o mundo que a gente vive é estranho demais, quem já reparou isso? o mundo moderno, ele é estranho demais, é que a gente já acostumou, a gente não percebe mais, a gente não estranha mais as coisas esquisitas desse mundo, mas o mundo de hoje, o mundo moderno, ele é estranho demais, deixa eu dar um exemplo só, por exemplo, o cara posta lá no Facebook, quem tem Facebook aqui? olha a igreja inteira, meu Deus, o cara posta lá no Facebook assim ó, acabei de ser assaltado, desgraça, acabei de ser roubado, aí logo embaixo você lê, 97 pessoas curtiram isso, como assim mano? o cara acabou de ser roubado, e se fosse você? você ia querer que as pessoas curtissem isso? o cara foi roubado e 97 pessoas curtiram isso, 97 não né? vamos falar a verdade, 98, porque você vai curtir também, você vai apertar lá, você vai curtir, a geração de hoje, é a geração das curtidas, o mundo de hoje é o mundo, hoje a nossa geração está muito mais preocupada em dar as suas curtidas, a geração de hoje é a geração do postar, a geração que está muito mais preocupada quando vê alguma coisa, o cara já arranca o celular como se fosse uma arma, e ele quer gravar aquilo lá, ele quer postar no Facebook, ele nem terminou, ele já quer postar, o cara, sei lá, nem chegou no lugar, ele já posta, é a geração do postar, e não a geração do... o ajudar, olha que imagem real nós temos aqui, olha lá, estão as pessoas de hoje em dia... fala para mim, é ou não é o retrato do mundo moderno? o cara caiu de bicicleta, arrancou o dedão, em vez de você ajudar, pera só um pouquinho, pera só um pouquinho, aí você vai postar o cara sem o dedão, para você colocar no seu face, para depois você ir lá ajudar o cara, o mundo de hoje, isso aqui é o retrato do mundo moderno, e aí quando a gente vê o negócio deles, a gente fala assim, ai meu Deus, dá uma revolta, você fala, esse mundo tem que mudar, o mundo tem que mudar, o mundo tem que mudar, mas eu quero te falar uma coisa, em nome de Jesus, não é o mundo que tem que mudar, é o seu mundo que tem que mudar, no dia que o seu mundo mudar, o mundo que está ao seu redor, vai ser contagiado pela transformação do seu mundo, deixa eu te dar um exemplo prático disso que eu estou falando, um dia, disse que um escritor, um homem que já havia escrito muitos livros, e estava caminhando assim pela praia, e ele viu ao longe um vulto que parecia dançar na areia, aí a medida em que ele foi avançando, quando ele chegou perto, ele viu que na verdade era um jovem, que estava recolhendo estrelas do mar que estava ali na areia, e jogando as estrelas de volta ao oceano, ao mar, aí o escritor chegou, e tinha milhares de estrelas ali na praia, ele chegou perto e falou assim, menino, o que você está fazendo? Ele falou, ué, o senhor não está vendo? O sol está brilhando, a maré está baixa, se as estrelas continuarem aqui na areia, elas vão secar e vão morrer, eu estou ajudando, eu estou salvando a vida dessas estrelas, estou jogando elas de volta ao mar, aí o escritor olhou para ele com aquele ar de sábio, né, falou, ai meu Deus do céu, vou te falar, viu, quando a gente é jovem, a gente acha que muda o mundo, aí ele olhou para o menino e falou assim, filho, ouça a voz da experiência, ó, há milhares e milhares e milhares de praias por esse mundo afora, e há milhares e milhares de estrelas do mar que nesse momento estão morrendo na areia dessas praias, aí você pega algumas, joga algumas de volta ao oceano, que diferença faz? A maioria dessas estrelas vão morrer mesmo, vai morrer, aí o jovem não respondeu nada, ele abaixou, pegou mais uma estrela do mar, jogou com toda a força o oceano, aí olhou para aquele escritor e falou assim, meu senhor, para essa estrela que eu acabei de jogar, para essa estrela, eu fiz toda a diferença, toda, aí o escritor tomou um susto assim, porque ele não esperava essa resposta, ele foi para casa, naquela noite, o escritor não dormiu e nem escreveu, mas na manhã seguinte, acredite se quiser, ele botou os livros de lado, e sabe o que ele fez? Ele foi para a praia, ele juntou-se àquele jovem, e ele começou a jogar estrelas do mar de volta ao oceano, e por que ele fez isso? Porque ele aprendeu que nessa vida, a gente pode até não mudar o mundo, eu vou morrer, e eu não vou mudar o mundo, mas eu posso fazer a diferença, no lugar onde Deus me plantou, olha para o seu vizinho e fala assim, esse ano, é o ano de você fazer a diferença, no lugar onde Deus te plantou, amém gente? amém, então olha só, você quer viver um tempo de coisas novas, na presença de Deus em 2014, sim ou não? então se você quer viver esse tempo de coisas diferentes, comece a ter atitudes novas no ano novo, ó, nessa primeira semana que a gente está vivendo de 2014, eu já ouvi aqui na igreja, vários irmãos falando assim, ah, 2014 vai ser diferente, vai lá, 2014 vai ser diferente, queridão com todo respeito, não é 2014 que tem que ser diferente, quem tem que ser diferente? é você cabeção, fala para o seu vizinho, é você cabeção? quem tem que ser diferente, não é 2014, quem tem que ser diferente sou eu, então nesse ano, eu preciso entrar em 2014, sabe fazendo o quê? buscando uma unção nova de Deus para a minha vida, porque a cada ano novo, Deus tem uma unção nova para mim e para você, o Salmo 92,10 diz assim, Senhor, Tu és aquele, Tu és aquele que derrama um óleo fresco sobre a minha vida, querido, a unção nova do Salmo 92,10, significa uma força nova, uma revelação nova, uma ousadia nova, a unção nova significa que Deus vai te renovar, e você vai se fortalecer, e você vai se reinventar, e você vai conseguir olhar de outra maneira, e você vai usar estratégias que você não estava usando, Deus tem uma unção nova para você nesse ano novo, você não precisa entrar no ano novo, com a unção velha, você sabia que tem crente que está vivendo com a unção de 10 anos atrás? o cara está vivendo com a unção de 10 anos atrás, e aí, uma hora a unção acaba, e aí o que acontece? Você começa a esbarrar com um monte de crente, seco, crentes que estão na igreja, mas espiritualmente falando, são crentes secos, crentes sem óleo, crentes que perderam a unção de Deus, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, presta atenção, você sabia que em muitas igrejas, o marketing já substituiu a unção? Você sabia disso? Você sabia que muitos pastores deixaram de ser pastores, e se tornaram empreendedores do mundo gospel? perderam a sua unção? perderam a sua unção? em muitas igrejas, o marketing já substituiu a unção, tem igreja que você olha assim de longe, você fala assim, nossa, que unção, aí quando você chega perto, você fala assim, nossa, é muita propaganda, para pouca unção, é muito marketing pessoal, para pouca unção, você sabia que tem gente, que vende o seu peixe, como se fosse um tubarão? e aí quando você chega perto, num passo de um lambari? tem gente assim, esse espírito está entrando dentro da igreja, muitos pastores, inclusive na nossa cidade gente, muitos pastores, quando olham as pessoas que não são de Jesus, elas não enxergam almas que precisam ser salvas, o que os pastores enxergam? Alguns, o mercado gospel, que tem que ser conquistado, perdeu a visão, perdeu a unção, eu fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser um empreendedor gospel, eu fui chamado para pastorear a igreja de Jesus, eu não fui chamado para competir com outras igrejas, e fechar outras igrejas, e abrir minha igreja no lugar, nós temos que aprender, hoje no mundo gospel, virou essa competição, virou esse negócio, pastor querendo pegar pastor, igreja, o cara quer dominar, quer monopolizar, e está confundindo propaganda e marketing com unção, mas eu quero profetizar, que para mim e para você, esse ano de 2014 vai ser diferente, quero profetizar, que esse ano, pelo menos para Batista Renovada, não sei os outros ministérios, para Batista Renovada, 2014 vai ser o ano de menos propaganda, e mais vida com Deus, amém gente? Quem está comigo nessa? Quero profetizar que 2014, para mim e para você, vai ser o ano de menos marketing pessoal, e mais intimidade com Deus, sabe? Tem gente, eu respeito, eu tenho muitos colegas, eu estudei um pouquinho disso também, mas a gente tem que ter uma visão espiritual, tem gente que acha, que é fazendo a sua propaganda, não, eu estou fazendo o meu marketing pessoal, é isso que vai me promover, bobagem filho, quem nos coloca nos lugares altos, dessa vida é Deus, é Deus, você pode fazer propaganda, você pode fazer propaganda nenhuma, se Deus quiser tirar você do cárcere, e colocar você no trono, Ele vai fazer isso por você, então ao invés de você perder tempo, ficar fazendo a sua propaganda pessoal, pega esse tempo e vai, em 2014, vai lá dobrar os seus joelhos, e vai lá, a minha, o que vai me promover, diante de Deus, e diante dos homens, é a minha intimidade, de com Deus, sabe por quê? Porque pode chegar um momento, que Deus vai olhar para você, e vai falar assim, chegou a hora de tirar o meu filho do cárcere, e colocar ele no trono, chegou a hora, José estava lá, esquecido, abandonado, largado, estava lá, e ele já tinha feito o marketing pessoal dele, ele já tinha feito, ele já tinha feito o marketing dele, resolveu, não resolveu nada, ele fez a propaganda dele, oh, quando você chegar lá diante do faraó, lembra de mim, lembra de mim, fala para ele sobre mim, tal, tal, adiantou, não adiantou, quem mudou a história de José, foi a propaganda que ele fez, a respeito dele mesmo, quem botou José, lá no trono, foi o Deus vivo e poderoso, que nós servimos, o que eu estou querendo dizer para você, eu não estou criticando, o teu esforço, aquilo que você tem que fazer, eu estou dizendo, que você tem que tirar a ênfase, dessas coisas, e colocar a ênfase, nesse Deus poderoso, que você serve, toma uma atitude radical, nesse ano, ou você realmente, tem vida com Deus, ou não tem, para a gente ficar nesse marasmo espiritual, esse chove, não molha, não, esse ano, eu vou gastar tempo, aos pés do Senhor, e esse ano, pode ser o ano, que Deus vai olhar para você, Ele vai falar, esse é o ano, José estava lá, prisioneiro, barbudo, mal vestido, aí Deus olhou para ele, falou, hoje eu vou mudar a sua história, num só dia, Deus mudou a história de José, como isso mexe com o meu coração, num só dia, de manhã, José ainda era um prisioneiro, barbudo e mal vestido, de noite, ele estava sentado, no trono de Faraó, como governador do Egito, na hora que Deus quiser, Deus fala assim, eu vou te colocar, nos lugares altos, dessa vida, e ninguém vai te impedir, porque eu estou com você, então 2014, fala comigo, 2014, menos marketing pessoal, para de falar de você, para de fazer propaganda de você, vai derramar, o seu coração, aos pés de Jesus, eu não gosto de gente, que vai fazendo propaganda, um monte de cliente, meu irmão, deixa que os outros, falem por você, a Bíblia diz, que os outros lábios, te lomem, que não seja o teu lábio, para com isso, se derrame aos pés do Senhor, o que vai me promover, se Deus quiser me promover, é Ele que vai fazer isso, na minha história, e na minha vida, qual que é a primeira mudança, para 2014 gente? Qual que é a primeira mudança? Pare de tentar mudar o mundo, e mude, o seu mundo, aí uma segunda mudança, que eu quero propor a você, para 2014, para você viver o tempo, de coisas novas, na presença de Deus, é esse daí, fale comigo lá, o número dois, não, se eu tivesse que fazer, essa pergunta, e você tivesse que responder, somos a igreja do louvor, ou somos a igreja da adoração? Eu não digo a nossa igreja, eu digo, a igreja de Jesus na terra, hoje, a igreja evangélica, somos a geração do louvor, ou somos a geração da adoração? O que vocês acham? Louvor? Adoração? Quem não sabe? Quem acha que é os dois? Quem acha que não é nenhum dos dois? Qual que é a diferença? Louvor, é quando você celebra, as obras de Deus, adoração, é quando você celebra, a pessoa de Deus, no louvor, você fica assim, apaixonado, pelo que Deus está fazendo, olha o que Deus está fazendo, isso é louvor, você fica apaixonado, na adoração, você fica apaixonado, pelo próprio Deus, você não se apaixona, pela bênção que Ele te dá, você se apaixona por Ele, isso é adoração, ó, o louvor, ele não pode neutralizar a adoração, e nem a adoração pode neutralizar o louvor, tem que ter as duas coisas, então eu não estou dizendo que você tem que parar de louvar, tem que louvar, mas não apenas louve, adore, você quer um exemplo de louvor na Bíblia, Salmo 103, aquilo lá é louvor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, minha alma ao Senhor, e não se esqueças, de nenhum dos seus benefícios, estou celebrando a Deus, pelo que Ele faz, isso é louvor, isso é louvor, mas e quando não tiver vitória, e quando não tiver bênçãos, e quando não tiver carro novo, gente, e quando não tiver nem um, pois é, e quando não tiver nem bicicleta, e aí, e quando não tiver namorada, e quando você orar, 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 e Deus falar, filho, você será um celibatário, aleluia, e aí, e quando você clamar, 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 e a bênção não chegar, eu estou brincando aqui, mas e quando você clama, clama por alguma coisa que é tão importante, e isso não vem, aí sabe o que é para fazer? aí é a hora, de adorar, adorar, ainda que a figueira não floresça, e não haja, fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e não, não, os campos não produzam mantimento, ainda que não haja gado nos currais, e as ovelhas sejam arrancadas do aprisco, ainda assim, quando faltar tudo, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza, e Ele me fará andar nos lugares altos, isso é adoração, uma das histórias mais lindas de adoração, que eu já ouvi na minha vida, eu contei uma vez, há alguns anos aqui na igreja, é a história de um rei, que um dia resolveu dar presentes, ao povo que ele amava, e aí esse rei, olha o que ele fez, olha que cara fantástico, ele morava num castelo imponente, maravilhoso, diante do castelo, tinha assim um jardim imenso, um jardim vasto, o que ele fez? Ele teve uma ideia, eu quero declarar o meu amor ao meu povo, então eu vou declarar o meu amor, dando presentes ao meu povo, é uma maneira, uma das linguagens do amor, é dar presentes, quem usa essa linguagem lá dentro de casa, deixa eu ver, olha só meu irmão, vamos orar para Deus, te dar uma nova língua aí ó, a língua dos presentes, a gente pode receber presentes, mas às vezes a gente não dá os presentes, uma das maneiras de demonstrar amor, uma das linguagens do amor, é você dar presentes a quem você ama, existe a linguagem das palavras, existe a linguagem das atitudes, existe a linguagem dos presentes, esse rei falou assim, eu vou dar presentes a esse povo que eu amo, sabe o que ele fez? Ele pegou os seus pertences pessoais, ele pegou as suas possessões mais valiosas, ele foi lá no palácio, ele pegou aqueles vasos de ouro, aquelas taças de cristais, aqueles tapetes caríssimos, e ele falou para os empregados dele, pega tudo isso aqui e leva lá no jardim, não, pega tudo e põe tudo lá no jardim, foi lá para o outro empregado e falou, vai lá e pegue os meus 50 cavalos mais bonitos, os 50 cavalos puro sangue que eu tenho lá, e traz tudo para o jardim e espalha tudo, depois de algumas horas, quando ele olhou assim da sacada, o jardim estava cheio de coisas, de presentes, de carro, um monte de coisa linda, tudo dele, sabe o que ele fez? Ele chamou o povo dele, quando o povo chegou, ele falou, meu povo, eu amo tanto vocês, que eu quero declarar o meu amor agora, dando presentes a vocês, e ele fez algo diferente, ele falou assim, comecem a andar no meio do meu jardim, e comecem a observar as minhas possessões mais valiosas, aquilo que trouxer deleite aos seus olhos, abrace e será seu para sempre, aí o povo meio desconfiado, começou a andar no meio do jardim, até que uma mulher, a mulher, você geralmente dá o pontapé inicial, o homem é mais tímido, a mulher chegou, viu um vaso de ouro lindo, ela foi lá e abraçou o vaso, aí de longe o rei olhou para ela, acenou com a cabeça, falou assim, pegue minha filha, agora esse vaso é seu, para sempre, aí um homem foi e abraçou um cavalo lindo, puro sangue, aí o rei olhou e falou, filho, pode levar, esse cavalo agora é seu, para sempre, e aí gente, enquanto o povo estava abraçando os presentes do rei, um garoto muito pobre, talvez o garoto mais pobre do reino, ele se aproximou assim do rei, e ele puxou assim a roupa do rei, e falou assim, alteza, majestade, perdoa aqui a minha ousadia, mas isso que eu estou vendo é verdade, não, ele falou assim, isso que eu estou vendo, isso é real, eu estou achando que isso aqui é pegadinha, ele olhou para o rei e falou, isso aqui é pegadinha, pegadinha do malandro, isso aqui é pegadinha rei, não é possível que o senhor está dando tudo isso aqui, o senhor, o senhor vai pedir alguma coisa depois em troca, o rei dobrou os joelhos, para ficar no, olhar o menino nos olhos, aí falou assim, filho, não tem pegadinha do malandro não, filho, tudo isso daqui, é uma forma de eu declarar o meu amor ao meu povo, aí o rei falou assim para ele, sabe o que você faz? Olha ao seu redor, aquilo que trouxer, maior deleite aos seus olhos, abrace, e será seu, para sempre, sabe o que o moleque fez? Sabe o que ele fez? Ele olhou para o rei e falou, qualquer coisa, o rei falou, qualquer coisa, vai ser meu para sempre, seu para sempre, sabe o que ele fez? Ele pulou no colo do rei, e ele abraçou o próprio rei, e ele começou a chorar, 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 e o rei, ficou comovido por aquela atitude, também começou a chorar, os dois, um chorando no ombro do outro, e quando o povo viu, o que aquele menino fez, a sabedoria daquele menino, o que o menino fez? Ele fez uma escolha, eu não vou abraçar, os presentes do rei, eu vou abraçar o rei, e aí quando ele abraçou o rei, todo mundo começou a aplaudir, todo mundo começou a chorar, e foi uma, uma comoção geral, eu quero dizer para você, que isso é adoração, fale comigo, isso é adoração? Por que queridos? Porque no louvor, nós abraçamos, os presentes que o rei nos dá, mas na adoração, eu largo os presentes, e eu abraço o meu rei, eu abraço o meu rei, aí sabe o que o rei falou para aquele menino? Ainda chorando, um no ombro do outro, o rei cochichou no ouvindo dele, e falou, filho, você fez uma coisa, que ninguém tinha feito até agora, você ganhou o coração do rei, o rei falou para ele, você ganhou o coração do rei, e aí o rei cochichou assim, quem ganha o coração do rei, por tabela, ganha todos os presentes do rei, todos, quando você conquista o meu coração, tudo aquilo que é meu, passa a ser, seu também, então eu queria, profetizar nessa noite, que 2014, seja para a Batista renovada, o ano em que nós vamos abraçar mais o rei, do que os presentes do rei, amém? Quem está comigo nessa? que esse seja o ano, em que você abrace mais o rei, do que os presentes do rei, eu sei, eu não sou bobo, eu sei que, a maioria das pessoas, vem para a igreja, por causa dos presentes do rei, é ou não é? o cara vem para a igreja, para arrumar uma namorada, não é? para arrumar um emprego, um trabalho, o cara vem, a maioria vem, por causa dos presentes do rei, não vem por causa do rei, o cara vem na igreja, porque ele está de olho na loirinha, na moreninha, na japinha, não é assim? o cara chega aqui na igreja, na hora de orar, pastor Toninho, vamos orar, fecha os olhos, aí o cara fecha um olho, para falar com Deus, o outro olho, ele deixa aberto, para ficar de olho na loirinha, é assim, é assim mesmo, não tem problema, as pessoas vêm para a igreja, para buscar os presentes do rei, mas olha o que acontece, a gente começa a caminhar, no jardim do rei, a gente vai andando, na casa do rei, e chegará uma hora, em que você terá, um encontro pessoal, com o próprio rei, e quando você tiver, esse encontro, você vai descobrir, que é incomparavelmente melhor, abraçar o rei, do que abraçar, qualquer presente, que ele possa te dar, e aí meu irmão, antes que você peça, você não vai nem pedir, o rei vai satisfazer, o desejo do seu coração, agrada-te do Senhor, e ele satisfará, o desejo, do teu coração, quando você alcançar, esse nível de relacionamento, com Deus, você vai ver, que o rei, vai te abraçar, mas junto com ele, ele vai dar, todos os presentes, que você gostaria, que você pediu, e muitas coisas, que você nem pediu, então qual que é a segunda mudança? Não apenas, louve, adore, não apenas abrace, os presentes do rei, abrace o próprio rei, o terceiro, terceira mudança, que eu proponho para você, nesse ano, olha lá, troque, leia comigo, troque, os relacionamentos errados, isso mesmo, troque os relacionamentos errados, por relacionamentos aprovados por Deus, eu procurei vários exemplos, para falar a você, mas eu acho que o exemplo, o mais clássico disso aqui, é Sansão, acho que não tem outro igual na Bíblia, quantos anos que Sansão julgou Israel, quem lembra? que ele foi um juiz? 20, exatamente, 20 anos, que ele foi escolhido por Deus, para julgar lá o povo, para cuidar do povo, mas eu, estudando a história de Sansão, eu não tenho dúvidas, de que era para ele, governar o povo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, por 40 anos, era para Sansão, viver o dobro, de tudo que ele viveu, o dobro de vitórias, o dobro de alegria, o dobro de experiências com Deus, o dobro de tudo, do que ele experimentou, mas olha o que a Bíblia ensina, a vida de Sansão, e os dias de Sansão, se partiram ao meio, o ministério dele, se partiu ao meio, a vitória dele, se partiu ao meio, porque Sansão, fez uma escolha errada, ao invés de trilhar, os caminhos lá, que agradavam a Deus, ele trocou esses caminhos, pelos relacionamentos errados, Sansão tinha chamado? tinha, Sansão tinha ministério? tinha, Sansão tinha unção? tinha, Sansão tinha promessa de Deus? antes dele nascer, ele estava na barriga da mãe dele, ele já tinha promessa, aí eu ouro, hoje eu vejo um monte de crente falando assim, é, quem tem promessa, não morre, quem já ouviu isso? quem já falou isso? quem tem promessa, não morre, ah, não morre não? experimenta sair do centro da vontade de Deus, para ver se você não morre, você pode ter todas as promessas do mundo, se você sair do centro da vontade de Deus, morre a sua fé, depois morre o seu chamado, depois morre o seu ministério, depois morre a sua alegria, se bobear, você morre até fisicamente, porque você vai caminhar com tanta gente errada, que você vai colocar a sua vida em risco, você vai caminhar com tanta gente da pesada, que se bobear, a sua vida vai ser ceifada, como a vida de Sansão foi ceifada antes da hora, e a Dalila, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou a brecha de Sansão, e ó, foi lá e seduziu Sansão, o que a Dalila fez? brigou com ele? xingou Sansão? o que a Dalila fez? Sansão passava, ela fazia assim, ele olhava, é comigo? Lindão, ele passava de novo, ela falava assim, gostosão, aí ele passava de novo, ela falava assim, ai, isso aqui lá em casa, ai, Sansão já, já começava a mostrar os ué, já começava, é Dalila, estou com uma coceirinha aqui, Dalila, oh, Sansão já começava a se exibir, todo poderoso lá, o que a Dalila fez? para conquistar Sansão, ela não brigou com ele, ela seduziu, ela acariciou, literalmente, a Bíblia fala, que ela fez o Sansão, dormir nos joelhos dela, vem cá Sansão, vou fazer um carinho em você, vem cá, vem cá, quando Sansão chegou, Dalila pegou aquelas unhas dela, começou a passar assim, o Sansão, ele, ai, aleluia, desse lado aqui, Dalila, aqui Dalila, oh, Glória, oh, está bom demais, Dalila, imagina Dalila passando as unhas, assim, nas costas dele, dando um beijinho, aí Dalila pega um moranguinho, põe lá assim, morde o morango, beija o Sansão, o Sansãozão virou um sonso, o Sansão virou um sonsão, literalmente, a Dalila fez o Mané dormir, nos joelhos dela, aprenda essa lição, não deixe isso acontecer com você, em 2014, quando o diabo quiser arrancar você, do lugar em que Deus te colocou, ele não vai te criticar, porque aí você, você se prepara para a luta, ele não vai te criticar, ele vai tentar fazer você, dormir nos joelhos dele, ele vai te acariciar tanto, ele vai falar tanta coisa, 171 espiritual, entendeu? O diabo vai chegar com aquele chaveco gospel, assim ó, falando coisas que você quer ouvir, falando coisas que agradam o seu coração, por isso toma uma decisão, toma uma decisão, nesse ano de 2014, fala para o seu vizinho assim, eu vou ficar longe de Dalila, Dalila eu estou fora, fala Dalila eu estou fora, Dalila eu estou fora, o que que é Dalila gente? Vamos fazer a aplicação correta, tem gente que acha que Dalila é pecado sexual, é uma das formas de Dalila se apresentar, sabe o que que é Dalila? Dalila é tudo aquilo que me arranca, do centro da vontade de Deus, então a Dalila, ela pode vir através de um relacionamento sentimental, de repente a Dalila vem através de uma pessoa, que diz que me ama, mas não ama Deus, aí eu vou me envolver, vou entregar o meu coração, para alguém que não é de Deus, aí pastor, não tem problema, não pastor, eu trago, olha pastor, um domingo, um sábado eu vou na balada, aí no outro sábado ele vem aqui na igreja, olha pastor, um dia nós estamos lá, e outro dia nós estamos aqui, se não for para te adorar, para que eu nasci, se não for para te servir, não pastor, eu estou ganhando ele, eu estou ganhando ele, eu estou, está ganhando ele, sabe o que acontece na maioria das vezes? A balada ganha, quem estava aqui é levado para lá, meu irmão, não faz isso não, a Dalila pode vir sim, através de um relacionamento sentimental, mas você tem que botar uma coisa no seu coração, eu só vou me envolver com quem está envolvido com Deus, eu só vou me relacionar com quem se relaciona com Deus, eu só vou ser amigo de quem é amigo de Deus, a Dalila pode vir através de um namoro, mas a Dalila ela pode vir através de uma amizade, Dalila é aquilo que me afasta de Deus, a Dalila pode vir através de um amigo, de uma amiga que parece ser tão legal, que vai ouvir todos os meus problemas, é lá na igreja ninguém me ouve, mas diz, olha essa amiga que eu tenho, uma pessoa que não ama Deus, que não tem nada de Deus, o que que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que conselho de Deus, essa pessoa vai poder te dar, e às vezes você está abrindo o seu coração, você está entregando o segredo de Deus, você está entregando para alguém que não ama Deus, e que depois pode usar isso até contra você, cuidado com as amizades em 2014, pode ser uma Dalila que está chegando, você tem que dizer não a Dalila, Dalila vem através de um namoro, vem através de uma amizade, Dalila pode chegar também através de um negócio ilícito, alguém chega para você e fala, vamos fazer esse negócio aqui, tem essa proposta, você vai ganhar uma promoção, mas você vai ter que fazer esse negócio, aí você sabe que aquilo não agrada a Deus, é uma Dalila que está chegando, ah é para eu receber a promoção, eu tenho que fazer isso, mas isso está errado, isso é desonesto, não, não, mas todo mundo faz, pode fazer, não tem problema, é hora de você falar, estou fora Dalila, eu estou fora, então muito cuidado meu irmão, porque você vai dizer não as Dalilas, mas mesmo assim, o diabo vai criar situações Dalilosas, o que é uma situação Dalilosa? Olha o revelamento, não é nem revelação, é revelamento, o que é uma situação Dalilosa gente? situação Dalilosa é uma situação tentadora, é uma situação que vai mexer com você, meu irmão, olha para mim, não fica com medo não, mas o diabo sabe, o que balança você, o diabo sabe, onde você coloca os olhos duas vezes, ele sabe, ele sabe que mexe com você, você está assim, você faz de conta, aí você olha assim, mexe com você, aí você vai, ele sabe onde você põe os olhos duas vezes, não, aleluia, glória a Deus, ele sabe, ele sabe que aquilo está balançando você, o que é que balança você, o que é que balança você, o que é que balança você, é o sexo, é o dinheiro, é o poder, é a fama, são os títulos, que você tanto almeja, eu quero, eu quero, Deus sabe, e o diabo também sabe, o que balança o seu coração, então muito cuidado, vigia esse ponto vulnerável, porque nessa área, o diabo não vai te atacar, ele vai colocar uma proposta, que quem não está ligado em Deus, vai falar, olha a benção de Deus, é a Dalila, fazendo você dormir nos joelhos dela, e você está achando que é a benção de Deus, cuidado com as situações dalilosas, e o diabo vai preparar essas situações, para tentar derrubar você, para tirar você da presença de Deus, para seduzir você, dizem, que Eva, a gente acha, que a Eva, ela foi seduzida rapidamente pela serpente, a gente não acha isso? Mas não foi assim, tem uma história que não está na Bíblia, mas a Eva, ela não foi seduzida rapidamente, a Eva resistiu, fala para o seu vizinho aí, ela resistiu, a gente não sabia disso até agora, mas ela resistiu, a Eva resistiu mesmo, ela não se entregou facilmente não, ao fruto proibido lá, ela resistiu, a serpente olhou para ela e falou assim, come menina, come porque você vai ficar muito inteligente, ela falou, não quero, já está bom do jeito que eu estou, come Eva, você vai ser a mulher mais bonita do mundo, ela falou, eu já sou, eu já sou a Miss Universo, não tem outra, eu já sou, não preciso ficar mais bonita do que eu estou, Adão, só se o Adão se, fica agamado lá naquela, naquela leoa, naquela girafa lá, né, mas olha, eu me garanto, eu sou a mulher mais bonita, aí a serpente falou, come Eva esse fruto proibido, porque menina, você vai ser igual aos anjos, ela falou, eu não quero ser igual ao anjo, está bom do jeito que eu sou, aí a serpente já estava indo embora, a serpente foi embora, mas aí a serpente lembrou, opa, Eva é mulher, Eva é mulher, a serpente falou, e aí a serpente falou, e toda mulher, toda mulher, tem um, pelo menos, um ponto fraco em comum, toda mulher, toda mulher, quer ficar, olha, não preciso nem falar, toda mulher, tem pelo menos, um ponto fraco em comum, toda mulher, quer ficar magra, irmão, até aquelas, que já são magra, tem mulher, que olha no espelho, ela não precisa, ela já tem, ela já tem, a unção da Olivia Palito, ela olha no espelho, ela já é a Olivia Palito, mas ela olha no espelho, ai, acho que eu tenho que perder, dois quilos, ai, três quilinhos aqui, ela já é a Olivia Palito, mas ela, ela quer mais, toda mulher, mesmo as que estão magras, acho que precisam, perder dois, três quilinhos, a Eva não era diferente, ai a serpente olhou, ah, é isso, ela olhou, pegou o fruto proibido, colocou assim, diante de Eva, chegou no ouvido dela, cochichou assim, come amiga, come boba, emagrece, e ai, o final da história, você já conhece, o que que essa, brincadeira, essa historinha, ela mostra pra gente, o diabo sabe, não dá uma de bonzão, não, que o diabo sabe, exatamente, aquilo que mexe com você, e ele vai criar, situações dalilosas, para te derrubar, então, em nome de Jesus, toma essa atitude, ó, 2014, estou fora de Dalila, só vou ser amigo, de quem é amigo de Deus, troque os relacionamentos errados, por relacionamentos, aprovados por Deus, e quer terminar minha palavra, com a quarta proposta, de mudança, para 2014, e 14, olha lá, leia comigo lá, querido, por favor, não foi lá? Aqui, leia comigo lá, o 4, teorize, menos, sobre amar, a Deus, e demonstre mais, o seu amor, por Deus, um dia, Jesus chegou, para Pedro, lá no novo testamento, mais precisamente, em João, capítulo 21, e aí Jesus falou assim, para ele, Pedro, Pedro, tu me amas, tu me amas, Pedro, Pedro ficou quieto, Jesus falou de novo, tu me amas, aí Jesus falou, se tu me amas, então, apacenta, as minhas ovelhas, apacenta, os meus cordeiros, apacenta, em outras palavras, Jesus estava ensinando o quê irmãos? Jesus estava ensinando, que o verdadeiro amor, ele não fica só na teoria, Jesus estava ensinando, que o verdadeiro amor, ele se revela na ação, na atitude, você me ama Pedro, você me ama mesmo, então, apacenta as minhas ovelhas, o seu amor, tem que sair da teoria, e tem que entrar na ação, tem que entrar na atitude, para de falar que você me ama, e vai apacentar as minhas ovelhas, é isso, você já viu aqueles maridos, que falam que amam a mulher? o cara faz declaração de amor, o cara, eu te amo, você, vai ver lá no dia a dia, tem mulher que fala assim, pastor, eu vivo com, a minha casa, não é nem um condomínio, é um condemônio, o meu marido é um capeta, aí chega aqui, me ama, me ama, me ama, me ama, mas lá em casa, não demonstra isso, o verdadeiro amor, ele sai da teoria, da conversa, do papo, e ele se demonstra, ele se revela, na ação, por isso que Jesus falou, você me ama, não precisa falar que, não precisa toda hora, ficar falando que me ama, apacenta as minhas ovelhas, mostra o teu amor, nas tuas ações, aí eu pergunto para você, as ações anteriores de Pedro, eram boas ou ruins? Desse diálogo que ele teve com Jesus, o que Pedro fez antes, era bom ou ruim? O que vocês acham? era péssimo, porquê? Porque Pedro tinha negado Jesus, quantas vezes? Três, um dia Jesus falou, Pedro, Pedro, você está muito alto, confia, que isso Senhor? Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar, antes que o galo cante duas vezes, você vai me negar três vezes, que isso Senhor? quem está comigo, está com Deus, que isso Jesus? Oh Senhor, todo mundo pode te negar, eu nunca vou te negar, no final, cada discípulo negou Jesus uma vez, porque todo mundo saiu correndo, Pedro negou quantos? Três, quem está comigo, está com Deus, e ele negou três vezes Jesus, três vezes, aí, o galo cantou, quando o galo cantou, meu irmão, Pedro caiu em si, viu a besteira que ele tinha feito, a Bíblia diz que ele saiu, foi chorar amargamente, Pedro entrou numa, numa desilusão, numa depressão profunda, Pedro, ele, ele desenvolveu uma nova síndrome psicológica, que eu vou chamar aqui, de o complexo de canto de galo, uma nova síndrome psicológica, vai ver que alguém tem essa síndrome aqui, o complexo de canto de galo, Pedro não podia ouvir um galo cantar, depois daquele dia que ele negou Jesus, e o galo cantou, quando qualquer outro galo cantava, Pedro entrava em desespero, o coração dele acelerava, as mãos soavam frio, os joelhos tremiam, as pupilas dilatavam, Pedro, por muito pouco, Pedro não desenvolveu uma doença psicossomática, e quase que, se fosse hoje, provavelmente o destino de Pedro, seria um manicômio, seria qualquer coisa, porque Pedro estava enlouquecendo espiritualmente, existencialmente, por causa daquela negação, por causa, por quê? Porque Pedro se via como um zero à esquerda, aí Jesus ressuscita, Pedro achou que estava tudo perdido, Jesus ressuscita, e Jesus fala assim, chamem Pedro, ele manda um recado, Pedro, eu quero que você venha encontrar comigo no mar da Galiléia, aonde senhor? Na praia de Tiberíades, onde a gente já pescou junto, onde a gente já conversou, venha na praia de Tiberíades, que eu estou te esperando, Jesus já tinha ressuscitado, aí Jesus está lá na praia de Tiberíades, Pedro chega, como que Pedro estava emocionalmente? Pedro estava arrebentado, Pedro estava fragmentado, dilacerado, em pedaços, Pedro estava face a face, com as suas incoerências, com as suas contradições, com as suas limitações humanas, olha, eu prometi tanto para Jesus, e eu não cumpri nenhuma das minhas promessas, olha como eu falhei, Pedro se sentia um zero à esquerda, aí ele chega, Jesus olha para ele, olha, olha a técnica terapêutica de Jesus, eu acho isso fantástico, olha como Jesus cuida de nós, e trata conosco, quando nós estamos destruídos emocionalmente, Pedro tinha negado Jesus, Jesus podia, quando Pedro chegou, Jesus podia ter olhado para ele, Jesus podia ter feito assim, eu falei né, eu falei que você ia negar né, você me negou, Jesus podia ter dado uma bronca, o que Jesus faz irmãos? Quando Pedro chega, Jesus olha para ele, Pedro está arrebentado, está escrito aqui na testa dele, culpado, 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 Senhor, eu fiz tudo errado, Senhor, eu te decepcionei, está escrito aqui, mas Jesus não dá bronca, Jesus olha, e aí Jesus pergunta, tu me amas Pedro? Tu me amas? As ações anteriores, se o amor é declarado pelas ações, as ações de Pedro, mostravam que ele não amava Jesus, porque ele negou Jesus, mas Jesus olha para ele e fala assim, tu me amas? Se me amas, apacenta os meus cordeiros, em outras palavras, Jesus estava falando assim, você errou, mas eu te chamei aqui no mar de Tiberias, não para apontar o teu pecado, eu te chamei aqui para te dar uma nova oportunidade, na vida e na sua história, Pedro, eu queria, já caminhando para o final, eu queria dizer para você, nessa noite, muitos Pedros que estão aqui, muitos Pedros que andaram com Jesus, mas que, hoje você olha e você vê o seu pecado, a sua contradição, a sua incoerência, eu prometi que estaria com ele, e olha como eu neguei a Jesus em 2013, olha quantas e quantas vezes eu decepcionei Jesus, Jesus sabe de tudo isso, mas Jesus não veio aqui nessa noite, para apontar o teu pecado e a tua contradição, olha para mim querido, Jesus veio aqui nessa noite, porque ele quer dar uma nova chance para você, uma nova oportunidade, e se você tiver ouvidos espirituais, ouça a voz do Espírito Santo, Jesus está dizendo, filho, filha, tu me amas, se me amas, independentemente de quantas vezes você me negou, se tu me amas, eu vou te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, Jesus está dizendo para alguns jovens aqui, tu me amas, se tu me amas, eu vou investir de novo no seu namoro, você pecou, você fez o que não devia ter feito, mas se tu me amas, eu vou investir novamente no teu namoro, para que em 2014, você tenha um namoro santo, que me agrada, Jesus está dizendo para muitos homens aqui, tu me amas, se tu me amas, eu vou investir novamente nos teus negócios, porque em 2013, você fez um monte de coisa desonesta, mas eu vou investir mais uma vez, para que você tenha a oportunidade, de negociar de um modo limpo, que agrade o meu coração, tu me amas, se tu me amas, eu vou investir de novo na tua família, que você fala tanto que ama a família, mas você trata a tua família igual um lixo, eu vou te dar mais uma chance, eu vou investir na tua família mais uma vez, para que nesse ano, você tenha a oportunidade, de demonstrar amor, a família que te ama, sabe o que Jesus está falando para mim, para você nessa noite, tu me amas, se tu me amas, eu estou disposto a investir em tua vida, tantas vezes, quantas sejam necessárias, aleluia, que 2014, seja para mim e para você, o ano das mudanças, amém irmãos? o ano das mudanças, olha lá, pare de tentar transformar o mundo, mude o seu mundo, não apenas louve, adore, não só abrace os presentes do rei, abraça o rei, troque os relacionamentos errados, pelos relacionamentos aprovados por Deus, teorize menos, sobre amar a Deus, e demonstre mais, o seu amor por Deus, se você fizer isso, com toda certeza, 2014, será para você, um tempo de coisas novas, na presença de Deus, porque assim diz o Senhor, nessa noite, não vos lembreis, das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço, uma coisa nova, uma coisa nova, aleluia, que a história, cuáles, anos, aulas e aulas não, nós vamos, nós vamos, Obrigado.